Essa função oculta escondida que vai melhorar a qualidade da imagem dos seus vídeos para desfrutar de cores mais brilhantes e vivas Aqui, depois que a gente ativar, a gente vai conseguir esse efeito e vocês vão entender o porquê Mas antes, você vai clicar aqui em configurações, certo? Para ativar, você vai clicar aqui em configurações E agora vocês vão entender o porquê deve-se ativar essa função E você vai tomar o seguinte cuidado depois que você ativar Deixa eu só clicar aqui em visor A gente vai chegar agora nessa função E vai clicar aqui em visor Quando a gente clica aqui, essa função vai estar lá no final Se o seu aparelho não tiver essa função Você já deixa aqui nos comentários o modelo do seu aparelho e o seu Android, beleza? Você vai clicar aqui em potencializador do vídeo Clica aqui E agora eu vou revelar o seguinte segredo depois que você ativar Aí você vai ativar Agora perceba a diferença nessa imagem aqui, certo? A gente vai ativar E olha só o que vai acontecer Vou desligar e vou ativar Realmente melhora a qualidade da imagem nos seus vídeos Para desfrutar de cores mais brilhantes e vivas Principalmente nesses aplicativos aqui, certo? Principalmente nesses aplicativos Mas o que acontece? A partir do momento que você ativa essa função Realmente você vai ter no YouTube, no TikTok Em todos os aplicativos de redes sociais Acredito também que em jogos você vai ter essa qualidade Você vai perceber uma melhora nessa qualidade Mas o que acontece? A partir do momento que você ativa Você tem que ter em mente o seguinte Se o seu aparelho for novo Não vai ter muito efeito Mas se o seu aparelho for um pouco mais antigo E a bateria está descarregando um pouco mais rápido Pode se acontecer Do seu aparelho Começar a descargar um pouco mais rápido Mas não é regra Você vai testar isso Vai deixar aqui no campo dos comentários Para ver se realmente aconteceu isso com você Tranquilo? Pode ser que haja esse consumo aí De bateria Não é regra Mas você pode estar verificando E deixar aqui no campo dos comentários Para que outras pessoas também vejam aí os seus comentários E a gente vai agora gravar outros vídeos Em relação a como melhorar a qualidade gráfica Aí tanto em jogos Quanto em redes sociais Beleza? O link desses vídeos a gente vai deixar aqui No primeiro comentário fixado Como também na descrição Tranquilo? Compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo E valeu!